e tirando as suas dúvidas como ligar uma duas placas solares as pessoas que tem aqui as dúvidas aí faz uma baranheira de fio tá vendo aqui fará baranheira de fio ah meu velho vocês estão vendo aqui aqui sai um positivo da praca de uma praca lá tá vendo debaixo lá e outro positivo de outra praca sai aqui ó entra aqui tá vendo aqui ó ó ó aqui o positivo estão vendo aqui ó moto é o positivo aqui ó tá vendo aqui aqui ó positivo aqui positivo aqui vocês estão vendo aqui direitinho positivo aqui positivo aqui tá muito sol muito quente e o negativo é uma coisa vocês entra aqui é ligado em paralelo o outro negativo você tira daqui ó você tira daqui ó ó ó meu deus tira o negativo de lá e o negativo da praca lá e conectei aqui ó ó o negativo vocês podem ver aqui ó ó então negativo ó ó negativo direitinho ah é morto negativo então tá aqui positivo negativo negativo tu chequei e vai o negativo lá lá para o painel eletrônico o painel da 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 do inversor e o positivo você tira o positivo da praca lá o positivo da praca lá o positivo da praca aqui tu chequei ó aí sai lá pro inversor lá para a praca o painel eletrônico então é assim que é assim que se liga aqui estou tirando suas dúvidas né como é que se liga porque muitas vezes muitas pessoas confundem ah velho confunde um negócio aí como é que se liga duas praca eletrônica duas praca solar é duas praca solar é esse aqui é ligado em paralelo né ligado em paralelo né tá aqui né então vem um positivo de lá outro positivo positivo de cada praca tuxa no caso ele tá tuxando no preto que é o positivo aí pega o negativo de cada praca vai e tuxa aqui ó no caso ele tá 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 sendo vermelho então é assim não tem não tem muita burocracia a arma velho não tem muita burocracia não tá aqui que a minha rua Bem 씩 né ool